Olá, divos e divas! O ano é 2024. E o baile da Vogue nos trouxe o tema Galáctica! Coisa que pra gente não é novidade. Que pra você que acompanhou aí o Corrida das Bogueiras 5, nossa reality foi exatamente o tema que a gente trouxe. Que coincidência, filho! E é ótimo, porque a gente já tinha look em casa pra fazer o vídeo, pelo menos. Isso aqui tudo é resto de look que a gente usou durante a temporada do Corrida, tá, gente? Mas o tema Intergaláctica, eu acho que tá sendo muito usado pelas divas pop também tá muito em alta no universo geek também. E achei muito justo o baile da Vogue esse ano ser com esse tema. Então o pessoal se empenhou muito no Prata, gente. No Prata! Não, tem coisas coloridas também, né. Estou aqui de deboche, tá? Mas vários artistas, web celebridades aí. E filhos de famosos! Também, os Nepo Babies. Os Nepo… Ah, chama Nepo Baby, filhos de famosos? De nepotismo, Nepo Baby. Ah, mas tem filho de famoso aqui que a gente nem vai comentar porque não é famoso de ver nada. De verdade! Só pra jogar um shade no começo do vídeo. Teve até presença internacional, tá? A moça dos 50 tons de cinza. Ah, o negócio da teia, né? Ela foi dar trabalho, né. Enfim, gente. Hoje vamos comentar os principais looks do baile da Vogue de 2024. E tem coisa aqui, Fih, que tá de outro mundo. Ai, que dourado! Ai, que loucura! Ai, que baile da Vogue! Ai, que galáctica! Beijo, love you all! Eu sou rica! Bom, acho que não é novidade pra ninguém que o baile da Vogue é um tradicional baile de carnaval que existe há muitos anos. Há mais de 20 anos, tá? Nosso Meet Gala, eu diria. Nosso Meet Gala. E todo ano aqui no canal Diva Depressão esse é um vídeo que vocês gostam muito de assistir, né. Porque é um principal baile de carnaval. É o baile de carnaval que todos queriam ser convidados. E o pessoal tem a liberdade de surtar um pouco mais nos looks. É, eu confesso que quando eu fiquei sabendo que o tema era galáctica eu não imaginei que as pessoas fossem tão literais assim. O que eu achei bom, né. Eu gostei muito! Eu gostei bastante disso. Normalmente, eles jogam uns temas que o pessoal fica muito confuso. Mas galáctico não tem pra onde ir, entendeu? É, mas também tem muitas opções, né. No Corrida das Blogueiras, a gente fez muitas montações espaciais, meio cibernéticas. Dá pra você pirar bastante. E eu acho que muitas pessoas se inspiraram, inclusive, no Corrida. Ai, gente, ó… É você que tá falando, tá? Vamos começar então, Fih? Vamos! Olha, aconteceu de novo no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro que é aquele hotel chiquérrimo tá. Onde a Narcisa mora. E toda vez… É, diga-se de passagem. Ai, que galáctica! Toda vez que a gente vê imagens de dentro do evento, gente. É um aperto, um calor que deve ser. Imagina esse povo com esse monte de montação intergaláctica. É, eu nem preciso imaginar. Porque a gente tem imagens de algumas pessoas andando. É, a gente vai mostrar. Com os looks, tá? Mas vamos começar aqui falando bem, porque eu gostei desse look. É, a Ana Ricciari, gente, ela foi uma coisa… Quando eu vejo, assim, eu enxergo uma coisa alienígena ali. Tem uma vibe alienígena, né. Eu também consigo ligar muito. Eu acho que ficou muito assim, alienígena, futuro, ficção científica. Eu acho que tudo anda meio junto. Eu acho, mas o tecido parece uma rede de dormir. Eu achei que parece uma rede, sabe? Rede de coqueiro. Parece sacola de feira também, eu diria. Sacola de feira, que é uma coisa brasileira, né. Eu acho que também o legal do baile da Vogue é você misturar a brasilidade, né. Aham. Se a gente for mais além, referências antigas aí… Você se lembra dos cyberpunks? Gente, sim. Tinha aqueles góticos cyberpunk também. Uma coisa meio alienígena, que foi uma coisa que a gente explorou na temporada três do Corrida, né. Tem um vídeo deles dançando, que aí come. Gente… E aí, tem os memes que botam quantas tipos de música deles dançando, né. As que a gente faz da Janina. Eu acho que a Ana Ricciari, ela é uma dessas adolescentes cyberpunk que tava dançando naquele vídeo. Eu acho que é a redenção dela, entendeu? Mas gostei muito. Achei uma coisa meio Jade Borg também, do Corrida. Amei, amei a silhueta, amei as texturas, amei o cabelo. Amei, amei. Eu acho que ela acertou demais. Aprovada, pode entrar na festa. Êêêê! Ana Paula Padrão. Eu nunca tinha visto a Ana Paula Padrão no baile da Vogue. Gostei de vê-la lá. Ela decidiu quebrar o padrão. Eu falei como… Ãr… Falei como se eu estivesse lá, né. Adorei enxergá-la lá, mas é aqui a distância mesmo. Ela vai todo ano, já fez isso. Tá? Eu gostei que na cabeça dela tem o símbolo, o logotipo da Band. Então ela tá fazendo a publi da emissora, valorizando a casa dela. Vestindo a camisa da empresa, gente. Devia ter ido com o prato do Masterchef também, entendeu? Eu acho, um prato intergaláctico, né, um prato intergaláctico. É importante lembrar que todos esses looks aqui que a gente vai mostrar pra vocês, também tem o fashion film, ó. Como vocês estão vendo aí, eles tiraram umas fotos. Mas eles também fizeram aqueles fashion filmes e tudo mais. Eu gosto do fashion film. Gostou do look? Ah, eu gostei. Ela tá simples, mas ela tá no tema. Esse adereço… Não dá pra falar que ela não tá no tema, sabe? Tá estrelado… Mas ela fez umas estrelas desse tamanho, pra preencher muito, assim. Pra não ter que fazer um monte de estrela, ela já fez uma estrela grandona. Ou você faz pequena e gasta muito tempo. Ou você faz grandão e ponto, a economiza, sabe? Eu acho, acho que ela foi nessa vibe preguiçosa. Estrelas grandes, pra encher de estrela logo, entendeu? Mas faltou um tompeiro, eu diria. Acho que faltou um tompeiro, né. Eu achei que também tem uma vibe Lana Del Rey. Não tem um look da Lana Del Rey que remete? Acho que tem, acho que tem uma energia assim. Uma coisa meio assim… Aham, summertime sadness. Summertime sadness. Assim que eu gosto, entendeu? Eu gosto. Tudo bem que o Prata acaba, ó, como você tá vendo aqui… É meio básico de galáctico, né. Acaba sendo meio assim, ai, futuro, então vai de Prata, né. Mas aqui você vê uma construção, ó. Temos aqui o casal André Gonçalves e Daniele Vinic, né. Um casal… É, que era um ex-casal que voltou a ser um casal agora, né. Então, eles voltaram, né. No vídeo aí, eles estão se beijando, meninas. Ele tava na Fazenda, saiu da Fazenda, agora tá aqui no Baile da Vogue. Eles estão meio que complementando, assim… O André Gonçalves, gente, a gente sabe que boys héteros é difícil ter uma ousadia, né. Ele colocou um blazer que ele já tinha, uma calça que ele já tinha. Mas aí, ele colocou o peitoral de plástico prateada. Meninas, pra que ficar na academia às sete horas do seu dia? Você pode colocar um peitoral de plástico trincado, com o abdômen trincado. Olha aí, resolveu! Já resolveu, super! Essa joia que ele tá usando, eu usei no primeiro episódio do Corrida 5. E não aguentou. E emprestei para… Ah, você usou sim. Claro que eu aguentei! Foi o outro que você não aguentou. Esse eu aguentei sim, tá? Discordo, discordo fez isso. Não vem querer me julgar, não. Eu achei que ele tá a cara do ex-Dana Cardoso, o Pelu Pelança. Pelu, não é Pelu, né. O que eu já aprendi, é o Pelu, né. Já a Daniela Ivines tem uma pegada Cavaleiros do Zodíaco prateado, com esse estilo. Tem, acessórios, gladiadora… Acessórios. Ela tá com o mesmo peito pontudo que eu estava lá na final do Corrida, inclusive. Sim, referências, né. Só que o meu peitão era maior. É, o seu era maior, você tinha selico, né. Tava bem bombado o peito. Você tinha selico. Fizeram um vídeo romântico, aí dando selinhos… Eu achei a sandália dela preguiçosa. Eu acho que ela podia estar com uma sandália mais armadura, sabe? Já que tem armadura aqui em cima… Então achei a sandália preguiçosa. Mas como um composê de casal que vai combinando o look, pra mim tá aprovado. Eles podem entrar no evento, tá? Eles estão dentro do evento, sim. Agora esse próximo, gente… O que foi o Babu, né, meninas? O que foi o Babu do BBB20? O tema fica aberto. Cada um tem a sua leitura do que é espacial, entendeu? O que é espacial pra você? Ah, espacial… Acho que o Prata me remete muito às coisas espaciais. Mas aqui no Brasil, eu já penso no ET Bilu. É certo, ET Bilu. É uma coisa que eu penso. É isso. O Babu, eu não sei exatamente o que ele pensou, né. Gente… É mocidade! É um cantor de escola de samba. E parece a roupa que eles usam na escola de samba mesmo. Sim, parece muito um cantor de samba-enredo que fala, né. Isso! Cantor de samba-enredo. O pessoal que puxa, né, o negócio. E essa make… Mas eu gostei que foi um boy hétero de make. Então, gostei da usagem dele de usar um batom azul. Teve essa desconstrução. Fez aquela make aqui do olho, que tá supertrend aqui, do tutorial. Que você tira, assim, o adesivo e fica aquela faixa colorida, né. Tá com o blecão, tá tranquilo, tá favorável, entendeu? E tá confortável, tá conf. Tá conf! Mas o look, né, Babu, vamos combinar que não tá galáctica, né. É um carnaval intergaláctico que tem. É, a intenção do Vale da Vogue era isso, né. Nossa! Você vê que o chão já tá em frangalhos, né. Porque já passou 500 blogueiras aqui com looks. E vai esfrangalhando o look das blogueiras. E vai indo. Bela Campos, meninas! Bela Campos, atriz aí que esteve em voltas muitas polêmicas de relacionamento, né. Ai, gente, sempre, né. Aqui ela tá de pincel. É, pincel sujo de maquiagem. E parece o pincel, mas que é a parte de ferro e o pincelzinho depois. Eu tô com uma mania de ficar vendo… Sabe esses vídeos que dão… Como chama? Sensação de abogas? Não, não gatilho. Vídeos que dão sensação, assim, de… Satisfação. Satisfação. Aí tem uns vídeos que tem umas moças limpando o pincel. Sim, eu amo. E aí na hora que eu vi essa saia dela, eu já pensei num pincel sujo de maquiagem. Lembra, lembra mesmo, lembra. Eu achei o peito pequeno aqui, de ferro, assim. É, parece um batedor de ovo, sabe? De massa. O negócio… Deu uma encolhida no peito aqui. Mas eu gostei desse adereço da cabeça, que tem de um lado só. Essas pontudas aqui. Eu achei legal, achei legal. Vai falar no ouvidinho, é só desse lado, entendeu? Ou quando ela não gosta da pessoa, ela já vai no lado que espeta. Daí ela te dá uma espetada também. Ela misturou isso da armadura com esse… O espanador. Com o espanador. Deu uma diferenciada, um saltinho ali, pontudinho. A Pela Campos é aquela que fez a tatuagem lá, né. Que cobriu com a borboleta… É. A raibolêmica, a menina. Dizem que também ela estava ali de trelelê com o Xamã. Porque eles estavam juntos lá, né. Mas pararam de se seguir no Instagram, parece. Eles são uns… Acho que tem tempos até. Aí voltou… Ah, enfim, rolé de famoso é assim. Deve ser uma torta de cremão essas festas. Mas assim, o Xamã é um gostoso. E ela também é belíssima, combinaria. Bela Campos, belíssima. E tuto pom. É porque ela é bela. Bela Campos, belíssima. Ah, moça, cheio das piadas de pra ser nossa, que é quando eu faço. Vamos falar agora de um grande destaque da noite, tá? Que eu fiquei assim, apaixonadíssima por esse look da Bianca Della Fence, gente. Passamos mal, passamos mal, hein. Nossa, Bianca Della Fence de Etevaldo, ó. Um bapho, um bapho. Uma homenagem, né, o Etevaldo. E… Gente, a gente se vestiu também de Etevaldo. Mas assim, a nossa era mais… Camp, a nossa era camp. É, a nossa foi no segundo episódio do Corrida de Maquiagem Artística, né. E você tava de Eteovina. Eu estava de Eteovina. Que é a irmã do Etevaldo, né. Etcetera, né. Etcetera. Etcetera, e Queen, né. E a nossa versão… Não era… Chegava perto dessa versão de gala aqui da Bianca, que ficou belíssima. Na make… Eu gostei que o cabelo é meio que o capacete. O cabelo Black Power é o capacete do Etevaldo, né. Nossa! Ficou incrível, maravilhoso. E na legenda que ela fez, o fashion filme, ela homenageia o ator que interpretava o Etevaldo. Sim, sim. Eu achei muito bem, um ator LGBT+, né. Então foi muito legal. Lindo! A Bianca Della Fence, ela foi a primeira que apareceu no meu feed no dia do Baile da Vogue. Então ficou difícil pra as outras. E aí, eu fiquei… Eu falei, nossa, eu não esperava que as pessoas fossem tão galácticas assim, né. Ela já mostrou que é sobre isso. É a régua lá em cima, entendeu? Régua lá em cima, tá? Mas tá aqui, diga-se de passagem, que é um dos meus favoritos já, tá? Eu queria ter visto imagens dela sem ser o photoshoot profissional também. Acabei só ouvindo as profissionais, não vi ela lá no… Acho que a Bianca ficou pouquinho, ela não precisa ficar muito. Às vezes, né. Só pra ficar um pouquinho, dar um close, né. Gente, muitas pessoas que vão lá, nem fica muito. É só pra você fazer a fina ali, né. É, porque senão você não é chamado no próximo ano. Exatamente. Eu não queria falar, mas já que você falou… A gente não aceitou um ano, nunca mais. É, mas também… Enfim, deixa pra lá, né. A nossa amiga Bielo, companheira de Hora do VT, né. Comentarista de Big Brother, também estava presente. Gente, tem uma saia de cama que você bota assim, na cama. Parece que ela tá em volta dela. Tinha uma saia de cama, um babado de saia de cama. Acho que é uma coisa que a senhora gosta de colocar na cama, né. Mas pra mim, o que chama a atenção da Bielo é o fashion filme dela. Que tem ela… fizeram um efeito especial, né, de fundo verde. Dela em cima da Lua. Parece muito uns efeitos do Chapolin. Parece uns efeitos… Sabe aquele episódio do Chapolin das venusianas, das extra… alienígenas? Aquele episódio também, que tem aquela criança que tá com os brinquedos fora, ele vai pro espaço também. Ele vai porque ele voa naquela nave amarela. A Bielo, a hora que ela tá voando na Lua, gente… Porque a Lua dá um efeito visual aí de Chapolin, né. E não sei se você sabe, a gente já tá chegando num período que as pessoas, os mais jovens, não têm referências de Chapolin e Chaves. É porque o SBT não exibe mais o Chapolin. Aí tá lá no Globoplay… Ninguém vai colocar no Globoplay o Chapolin pra assistir. Esses dias teve o rolê do Calabreso e eu postei aquele desenho do Mestre Linguiça, né, naquela vez. Ninguém sabia de onde era, né. Tinha gente que não sabia. Olha, gente, vocês que lutem, então. Porque nós somos do tipo que tem referência de Chapolin e Chaves. Porque ele… Graças a Deus. Queremos baile da Vogue tema Chaves. Ai, você imagina! Com a senhorita Bira na porta. Ai, meu sonho! Chaves é um mendigo, né, maravilhosa. Chaves é sobre um mendigo de oito anos que passa fome. E o único sonho de sua vida miserável é comer pão francês com uma fatia de presunto. Enfim, gente, tá aí o look da Bielo. Amei o fashion film, amiga. O mundo verde maravilhoso. Intergaláctica? Não. É, mas tudo bem. O que importa é ser convidada. E tuto pau. Ai, a Bruna Linsmaier. Nossa, ela tá sumida, a Bruna Linsmaier. Nunca mais vi, gente. Ai, mas ela é assim mesmo, entendeu? Ela faz um trabalho, ela já dá uma sumidinha. É, ela é atriz, né. Atriz é outra coisa. Tablado é assim, né. Sentir uma natação intergaláctica nela, uma touca de natação. Pronta pra um mergulho, quem sabe. Tá uma coisa também, né. O Homem Bicentenário. Que é um clássico filme do Steven Spielberg, né. Que é ficção científica, então acho que também entra no galáctica. O Homem Bicentenário, ele tem uma make toda meio de uma cor só, assim, né. Tá igualzinho a cara dela. É uma cor meio de que você tá passando mal, sabe? É que ela passou um iluminador babado, entendeu? Tá bem babadeira. Eu gostei da releitura do Biquíni de Coco, tá? O Biquíni de Coco… O coco é uma coisa que tá na nossa comunidade LGBT+. É, o anel de coco, das sapatonas, né. Então ela pegou o sutiã de coco e fez a versão golden. E ressignificou, entendeu? É isso. Tá galáctica? Eu acho que tá galáctica, gostei. Eu vejo uma coisa… Assim, ela tá simples. Mas também é sobre isso, gente. Ela não quer ficar desconfortável. Tem gente que vai pra ficar desconfortável. A Bruna não quis passar por isso, entendeu? O que vocês acham? Que no tapete a pessoa tem que fazer tudo pra usar um look ou tem que ir de bobs? Eu acho que assim, se você acha que tem a chance de você não ser convidado de novo, dê tudo de si. Se vocês têm a certeza que você vai ser convidado… Mas você acha que todo ano… Que nem a Bianca dela fez, todo ano vai. Mas ela dá tudo de si mesmo assim. Ela dá tudo de si mesmo assim. Porque nunca se sabe. Porque ela vai na intenção também. Na intenção do quê? De causar inveja à lheira. Então aqui, a Bruna Liz Meyer, ela tá… Ai, fô, se não me chamar também, foda-se. Ah, é? Você acha que ela vai se importar? Ela nem sabe que evento que era esse. Ela só colocou o endereço no Uber e chegou lá. Gente, ela juntou as peças que tinham em casa. Queijo! Assim como a Camila Queiroz também, não adianta. A Camila Queiroz, eu achei um desrespeito. Sabe aquelas lantejolas de estrelinha? Sim. Que a professora colava no caderno? É, lembro. Aqueles de glitterzinho. Colam umas estrelinhas meia boca no peito. Já fala que tá galáctica, amiga? Não, entendi, entendeu? Um lençol velho enrolado no corpo. Vestido branco. Atrás, tem um elemento metálico. Que acho que é pra trazer essa tecnologia. Parece uma pá de pegar… Cocô de gato. Parece uma pá. Então assim, ela tentou trazer, eu acho, mais na make. Nessas estrelinhas pequenininhas. Tentou trazer, mas não trouxe. Ela cansou de colar também. Ai, deixa assim mesmo. Nossa, achei nada galáctica. Pra mim, ia ser barrada. Aproveita que já tem treta com o Valsir Carrasco. Aqui não entra. Ai, você viu que também teve um rolê que ela ia participar de um filme gringo. E ela também parece que recusou, ficou um climão. Por que que ela recusou? Ai, ela é cheia dessas, né? Nossa, ela tá cheia dela. Tá certa, amiga, é por aí, tá? Até a hora também, de tanto você se ausentar, você deixa de fazer falta. Aí vai ter que o quê? Nos debates da Luciana Gimenez. Exato, sobre o quê? Tem uma polêmica, sabe? É, kit gay. Kit gay, carnaval, pó de mulher de calcinha… Enfim, aquela coisa toda, né. Lá vem ela, Camila de Lucas. A gente tem uma polêmica sobre o look da Camila de Lucas, tá? É, não sei se é uma polêmica. Mas acho que a Camila, ela decidiu assim, ela foi convidada pro baile. Só que em paralelo a isso, né, no Rio tá tendo muita… Enchente, né. Enchente, né. E o bairro onde a família dela mora foi alagado e tal. E assim, essas situações de enchente, normalmente as pessoas perdem muita coisa. Muita! Perde praticamente tudo, né, gente. E aí, ela ficou meio reflexiva de, pô, vou gastar num look sendo que minha família ali tá passando necessidade… Ela até comenta que quando ela recebeu o orçamento do look, ela pensou não, com esse dinheiro eu consigo imobiliar a casa dos meus parentes. E ela comenta também, não que eu não tenha esse dinheiro eu faço minhas publicidades, mas como eu vou ficar no máximo três horas na festa, eu decidi ir com um look barato. E eu gosto do vídeo que mostra todo o processo dela… A confecção. Pra fazer esse look aqui de bexigas de aniversário. Eu confesso que eu achei muito diferente. Porque tem a cara da Galáctica, como se fossem muitos planetas juntos ali. A explosão do Big Bang e tal. Ela fala que foi inspirado… Falaram que foi isso, é. No Big Bang, né. É. Festa de aniversário tem realmente aquele… Aquele arco de bexiga. E às vezes descola, porque coloca um corpo da crepe. Gente, olha, todo aniversário de criança que eu vou, descola. E aí, a gente que é gay começa a se enrolar na bexiga já. E ela tá igualzinha uma tia bêbada que se enrolou na bexiga do sobrinho. Mas as escolhas das cores, da textura da bexiga… Isso de estar maior ou menor, eu acho que deu uma proporção legal pro look. Pra mim, lembra muito aquelas bolas redondonas, grandonas de quermesse, sabe? Que você pesca e você ganha aquelas bolas de… Aquelas bolas. É, aquelas bolas. Tipo a bola do Kiko, sabe? Sabe aquelas bexigas que tem uma bexiga dentro? É uma bexiga, é uma bexiga. Gente, como que eles fazem? Eu fico imaginando como que faz pra encher a bexiga dentro da bexiga. Pra mim também, relembra muito aquela… Sabe quando as tias pegam aqueles vasos de vidro e enchem de bolinha de gude, pra dar um… E tem aquelas bolinhas meio grudentas, ou é bolinha de gude mesmo? Tem bolinha de gude, tem a bolinha grudenta também, verdade. Várias referências aqui na Camila de Lucas, né, gente. Mas eu gostei, tá? Eu gostei. Achei criativo, criativo. E também tem o vídeo dela indo pro baile, dentro de uma van que ela conseguia tirar isso. Prático! Então, lá dentro, gente, se tivesse uma vibe do Esclodovil estourando… Pá, pá, pá! Já me imagina se tivesse o Esclodovil, gente. Pá, 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 pá. Essa festa virou um inteiro. Linda decoração! Eu adorei a decoração! Já fica mais conf, né? Fica mais conf. Gostei, tá? Galáctica, pode entrar. Chique, pode entrar. O que é a Carolina Dicma, gente? Uns miraram no prato, outros nos dourados, entendeu? Mas não tem nada a ver com Galáctica isso aqui, da Carolina Dicma. Mas a gente tava de dourado no final do Corrido. Mas era Cavaleiros do Zodíaco, viu? Ela está de cavaleira. Aonde? Mas temos que relevar, porque assim, ela foi demitida da Globo. Gente, 31 anos de trabalho. Aí ela moçou até a carteira de trabalho, né. Imagina a rescisão, entendeu? Imagina a rescisão da Camila de look, a voz da Carolina Dicma. A mulher no vídeo ali, do look dela, ela tá rindo, ela tá feliz. Porque ela vai gastar esse dinheiro. Não gastou no look. Não, porque é isso, né. Ela tem que guardar a rescisão agora. Pois é. Tá sem o emprego, tem que guardar a rescisão. Mas deve… Gente, imagina o dinheiro que ela recebeu. Ela recebeu uma bolada, né, pra fazer novela. Diz que esses contratos antigos, pagava-se muito dinheiro, né. Então, né. Porque ela deve ser uma das últimas que tinha esse contrato mensal com a Globo. Mesmo sem fazer trabalho, recebia um salário, né. A Carolina Dona Shorta Dicma era uma atriz lendária ali da Globo, né. Mas provavelmente ela volta pra fazer uma novela ou outra, entendeu? Ah, sabe, convidada especial, Carolina Dicma. É porque eles contratam agora por contrato. Por obra, né. Por obra, então. Mas ela se encaminha pra ser uma Suzana Vieira. Que é a convidada especial da novela. Sim, sim. Mas a Suzana segue com o contrato dela. Enfim, não gostei, por mim não entraria. É, não senti a vibe também. Tanto que ela tá numa laje aqui que não tem nada a ver com os fundos que o povo tirou foto. Às vezes ela mesmo fala Ai, não quero tirar foto do fundo, não. É, eu não tô galáctica, sabe? Então deixa pra lá. Não quero, não tô galáctica. Clara Monique! Monique, a filha da Inês Brasil, Monique. Eles estavam tirando umas fotos com uns efeitos, gente, aqui. Que olha como é que tá a foto. Então, você mal vê a foto, né. Tinha várias fotos assim, tudo embaçada. Você não consegue entender o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Mas aí, quando você vê o fashion film, você vê melhor o look dela. Eu achei que parece muito um look da Beyoncé. Lembra, essa estrutura… É a mesma estrutura prata também que outras usaram, então… Que outras estão usando aqui também. Que outras estão usando também. Então acaba que se a gente vai comparar com os outros, fica muito parecido. É. Mas gostei do cabelo dela, achei que tava diferente. Uma coisa meio de linha, assim… Trança, trança, uma trança modelada. É, por mais que não esteja tão galáctica, eu achei que ornou tudo, assim, sabe? Ornou. Mas acho que poderia ter tido mais coisas aqui, pra ferver mais, você não acha? É, a primeira vez que eu vi também uma pessoa nesse fundo eu achei que esse fundo fazia parte do look da pessoa. Nossa, imagina se fosse… Mas aí também isso ia atrapalhar todo mundo, né, bater em todo mundo. Que nem a Juliette. Que daqui a pouco a gente vai chegar nela que eu achei bem da Inconveniente, inclusive. Pensa que só tem ela. Olha a Dakota Johnson, meninas a 50 tons de cinza. Do nadão, do nadão é ela. Do nadão. Ah, já que tá aqui, recebeu o convite do baile da Vogue. Aparentemente, quer dizer, acho que é óbvio, né. Ela veio pra divulgar o filme Madame Téia aí, né, Marvel, o que que é, não sei. Ninguém aguenta mais esse filme também, super-herói. Super-herói, tá, a teia dela. E ela veio bem a caráter, né, assim. Gente, ela ficou tempo recorde numa festa. Eu achei que eu ficasse pouco, mas ela ficou 20 minutos no evento. Foi o tempo dela entrar, tirar essa foto e sair. E é isso, e tá bom, né, às vezes. E é isso, sabe? Ela tá de teia, uma teia prateada. Sim, legal. Que é uma teia intergaláctica. Tá legal, né? Mas, né… É, eu achei mais Halloween do que galáctico, sabe? Eu gosto muito assim. Teve outra ação também de Star Wars. Então Star Wars tinha muito a ver com esse tema. Então eu achei que combinava mais. Eu achei que a Madame Téia meio jogada, entendeu? É, mas assim, tudo pela divulgação do filme, né. Tudo pela morning, né, meninas. E outra, não é todo dia também que um gringo pisa no baile da Vogue. Então já que é uma gringa que estava aqui, acho justo ela estar lá, entendeu? Acho que eu gosto. Dakota Johnson… Dakota Johnson, né, ó. Vamos começar a falar então de Star Wars, tá? 50 tons de cinza, ó. Igual o Enzo Celulare, né. O Star Wars fez uma ação… O filme Star Wars, a Disney lá, fez uma ação com alguns famosos, né. E o Enzo Celulare foi um dos famosos pagos para estar aqui, ó, com uma releitura de Darth Vader e o Darth Maul. Que são personagens aí, clássicos do Star Wars, né. Você enxerga o Darth Vader aqui? Não. Aonde que tá o… Me fala! Sua calça preta. É! Pra mim, ele tá a cara do Kratos, daquele God of War, que chama. Parece, parece. Ele errou… Meu bem, isso aqui tá péssimo! Tem uma tendência de pintar agora as partes do corpo de prata, você viu? Igual o Freddie Mercury prateado, que começou o percussor disso. Os artistas de rua já faziam isso, entendeu? E ainda fazem. Aqui na Avenida Paulista tem um monte de estátuas ali. É, inclusive, inclusive, né. Então é bom que também dá pra fazer um bico, dependendo aqui, né. Gente, até a cicatriz parece a do Kratos. Não sei se o… Será que o Darth Vader sem a máscara tinha a cicatriz? Pode ser, a gente não é muito fissurado em Star Wars, a gente não sabe. A Lorelay Fox, lá no Corrida das Blogueiras, tava mais babadeira. E ela que fez com as próprias mães a make, entendeu? A make vermelha. Então assim, desaprovado. Desaprovado. Se fosse o cliente, eu mandaria voltar e refazer. Você quer ganhar o cachê, você refaça. Ele pintou, só… Péssimo. Nossa! Temos aqui foto conjunta, tá? Erika Hilton e Ícaro Silva. Vamos dar uma foto juntos. É tipo a Beyoncé e o… Ai, qual é aquele lá? O fashionista do Pose? Ah, o Billy Porter. Billy Porter. É a nossa Beyoncé e o nosso Billy Porter, né. E a Beyoncé, coincidentemente, no Grammy, que também aconteceu nessa semana. Inclusive, vem o vídeo do Grammy aí, tá, gente? Nós vamos analisar o Grammy. A Beyoncé tava com cabelo igual esse. Tá, só faltou o chapelão da Queen. É, e elas têm uma ligação, né. Aquele meme que ela vira, ele tá tocando Beyoncé… É equivalente, entendeu? É equivalente. Já o Ícaro, atrás dele, gente, eu acho que é uma asa. Mas pra mim, tá parecendo um monte de peixeira. Sim, várias peixeiras. Várias peixeira, uma faca desse tamanho ali atrás dele. Desse tamanho. Não sei se é exatamente isso. Será que é Ícaro que ele tá, o vôo de Ícaro? Ah, e tem essa… Mas o vôo de Ícaro é tipo um anjo. Não tem uma coisa de galáctica, né. Enfim, gente, como tem essa coisa meio do metálico, aí você fala que é o galáctico. Tem metálico, é intergaláctico. Tem gente que também erra muito o tema, mas assim, tipo, erra muito mesmo. Por que você acha que ela errou a Fafá de Belém? Pra mim, a Fafá de Belém, ela leu Halloween. Ao invés de ela ler galáctica, ela leu lá, Halloween. Ah, eu acho que ela está a deusa intergaláctica, entendeu? Você quer passar esse pano. Gente… Você quer passar esse pano. Não tem nada intergaláctica. Não, não tem nada. Assim, o máximo que você pode se aproximar, que é uma peruca branca. Mas aí também, a fada da Vera Fischer tem uma peruca branca. Então, fica ali também, né. E eu gosto, assim, que o vestido branco, parece que ele tá folgado e tá caindo. Será que ela não ia fazer um review? Então tá caindo… Aqui na teta, você vê que tá caindo branco, ó. E tem um preto por baixo. Tem, tem um… Às vezes, ela vai mostrar outro look de baixo também. Até a pose, assim, uma coisa meio misteriosa, ó. Trevosa, é. Trevosa, né. E o Lady Gaga, eu diria. Mas é a Fafá, então a Fafá, ela pode entrar. Mesmo sem estar no tema. Ela pode, né. Ela pode estar entrando. Agora, quem merece entrar e ficar é a Gabi Amarantos, tá? Desses looks pratas de armadura, pra mim, o dela foi o mais babadeiro. Porque o dela tem a armadura central aqui, o corset de armadura. Aí tem essas pontas, que são tecidos, na verdade. Mas todos cravejados. Aham. Até o tênis dela tá cravejado. Aí você não vai botar uma bota, não vai botar um salto? Que você craveje o seu tênis. Ih, ficou bapho esse efeito. Mas o principal é a saia dela, gente. Giratória, menina! A saia gira, gente. Parece um Beyblade. Gabi é Beyblade Amarantos. Taca-lhe a Beyblade! Tem aqueles ioiô da coca também, que brilhava tudo de ioiô da coca? Aí não era caro, né, meninas. E você tinha que trocar a tampinha e dar mais 15 reais, 20 reais. Gente, que era pobre, não tinha condição disso, não. Tinha a versão alternativa, entendeu? Que vendia na feira. Mas é igualzinho um Beyblade, né? É igualzinho. E gira muito, gente. Gira bastante. A Gabi Amarantos, cada vez… Ela já era, eu acho, um ícone fashion. Mas eu acho que ela está se empenhando mais ainda nesse aspecto. Acho, inclusive, que ela é um ícone fashion injustiçado. Que não se fala tanto da ousadia dela nos looks. Mas aqui no nosso canal, a gente vai enaltecer. Muito bapho, muito bapho mesmo. Tá, gostei da Beyblade dela. Ó, você vê que umas vai… A Gabi Amarantos tá um Megazord. Sim. Já a Gabi Melim é o extremo oposto, mas até demais, né, amiga? Uma sainha, entendeu? Uma sainha, tipo… Um tofezinho. Que parece uma pochete na teta. Pode ser, às vezes é também, já. Uma pochete… Você já mata duas em uma, entendeu? E uma coroa! Meninas, mas nada de galáctico aqui. Quando ela ia com os irmãos Melim, aí ela se destacava porque os dois não iam na temática, entendeu? Agora que ela anda separada dos irmãos Melim… Tem que ver isso, tá, Gabi? Que tinha até essa… Tem que trocar de stylist, então. Tinha até esse boato de que ela tava desvinculando porque ela ia pro Big Brother e tal. Não tivemos Gabi e Melim no BBB. Não tivemos. E tivemos ela aqui no baile da Vogue com uma roupa mequetrefe. Faltou, faltou. Nossa, faltou demais. Faltou. Pelo menos uma luva… Aqui, ó, a minha luva tá esfrangalhada. Tá, bem esfrangalhada. Muito! Mas é uma coisa prata, entendeu? É, não sei. Acho que… E aqui é uma lua, né. Só que quando ela vê a lua da Juliette… Uma lua muxa! Tá uma lua muxa! Uma lua muxa. Parece um pastelzinho frito muxo. Charcado de óleo, sabe? Tá muxo! Tá muito muxo. Complicado, complicado. Eita! Tivemos a Daniela Ivines e o André Gonçalves que é um casal que combinou o look. Isso. Já a Gabriela Prioli e o Thiago Mansur não combinou nada um com o outro. Eu achei que ela tá mais Halloween também. Batom preto. Eu vejo muito a noiva de Frankenstein nela, inclusive. Sim. Gente, batom preto não é intergaláctico. Bota isso na cabeça de vocês. Batom preto é Halloween. Acho que se você faz com uma montação que se entenda isso… Mas é que com essas fitas, parece uma múmia, né? Parece que tá grampeado, cartulinas grampeadas. Parece grampo mesmo, né, ali. Ele não vou nem me dar o trabalho. Um pijamão, né. Um pijama de terno, não gostei. Pra mim, seriam barrados também. É, não repercutiu tanto. Diferente da Giovanna Grigio, que foi fazendo também a publi do Star Wars. Só que olha a diferença dela pro… Qual é? O do Enzo, né? Enzo Celulares. O Enzo Celulares, gente. Gente, a Giovanna Grigio, o cabelo dela tá igualzinho da Maria Mercedes. Igualzinho da Marley Cyrus. Também, porque a Marley Cyrus no Grammy foi o dia do cabelo maluco. Gente, e aqui também, o dia do cabelo maluco. Perucas malucas aqui, né. Eu gostei que foi uma forma dela fazer um Chewbacca… Sem precisar colocar pelo no corpo todo. É, você entende que é. Ela fez um topetão. Mas é igual a Maria Mercedes, gente. Coisa de bicha velha, criança viada velha, né. A Giovanna Grigio tem um pezinho já no mexicano e espanhol, né. É, porque ela fez o… Rebelde. Rebelde. Então ela tá latinidades, entendeu? Embora a Espanha não seja latida, mas… Mas é isso aí, né. Gente, mas esse cabelo tá maravilhoso, assim. Muito a Maria Mercedes. Eu amei, achei o look divertido, engraçado. Eu gostei também, gostei. É uma coisa que não se espera, sabe? Pisão. Aí, se você olha pro Enzo e pra Giovanna Quem que você acha que vai ser recontratado? A Giovanna. Esperamos que. Tá? Ai, gente… Modo Xuxa, Modo Xuxa! Modo Xoxas, Modo Xoxas! Glória Groove! Gente, a Glória Groove. A Glória Groove, na hora que eu vi… Eu achei um surto. Um surto. Gente, convenhamos que não tem mais nada… Não existe nada mais intergaláctico brasileiro do que a Xuxa. Não. Porque a Xuxa é aquilo, né. Ela desce de uma nave… Ela tem um planeta. Ela tem um planeta, que é o planeta Xuxa. Que é o planeta Xuxa. Né? Ela… tem uma linguagem dela. Que é X, X, X… Ela tem o dengue, o praga, que são insetos gigantes. Que é uma coisa insectóide, alienígena. Então ela é o nosso maior alienígena, entendeu? Acima de Etebelu, acima de Chupacabra, acima de Chupacu. Exato, tá? E a Glória Groove… Gente, são muitas referências aqui, tá? Ela pegou a nave, né, de referência. É, aquela nave… A nave tem muitas versões. Essa é uma versão muito clássica, que a nave é rosa com amarelo. Que tem a boca também. Que tem a bocas na porta. A bocas na porta. A bocas na porta da nave. E parece que ela é o Transformer da nave. E os Transformers são alienígenas, né. São alienígenas. Ele é um vírus alienígena, o Transformers. Que entra nos carros, então ela é o Transformers da nave. Ela é o Transformers da nave. Só que aqui, eu acho que tem algumas coisas… Por exemplo, o capacete, pra mim… Não sei se é impressão, mas parece que tá amassando a cabeça dela. É, e aí… Tá meio assim. Ela tá misticada, né. Ela ficou misticada, cara. E acho que a cara dela tá igualzinha da Claudia Raia. Me lembrou muito a Claudia Raia. E também parece a vilã da Fuga das Galinhas. A cara dela… A Senhora Tweed. A Senhora Tweed, tá? Ela também tá parecendo um carrinho de bate-bate. De parques de Rio de Janeiro. Esse carrinho de… É, mas é que é a vibe do look, né. Que acende, que tem essas bocas assim, né. E o circo do icônico filme Palhaço Sideral… Palhaço Sideral do Espaço Sideral, Killer Klaus. Pega tudo isso e joga em cima da Gloria Groove, entendeu? E o fashion film dela também, que vai acendendo. Ela tá no escuro, vai acendendo… Vai acendendo, gente. É um look trabalhado, tá? Nossa! E ela tá fazendo, acho, muito pra promover a próxima música. Que é o Modo Xuxa, que vai sair. Saiu um trecho do clipe, gente. Parece que tá babadeiríssimo, tá? Modo Xuxa, Modo Xuxa. Mais um casal que combinou look, Fih. Ah, esse aqui eu acho que é o casal que mais combinou. Sim. Gretchen e Esdras, seu esposo, tá? Que toca o saxofone ali da Gretchen. Exato. Acho que eles fizeram… O que a Britney e o Justin fizeram lá nos anos 2000. É a nova roupagem, só que prateada. Só que prateada. Olha esse look da Gretchen. Olha esse look do Esdras, tá? E o vestido da Gretchen, gente, é da Shein, tá? É, da Shein. Tem um fashion filme, inclusive… Aliás, fashion filme não. Tem o Getty, Wear With Me. Acabou pra você, Malu Borges. Porque ela fez o Getty, Wear With Me. E a câmera tudo tremida, mostrando. Tudo tremida. Tudo tremida. Ah, fez de qualquer jeito. Porque ela já é famosa, ela não precisa disso. Aclamada quando chegou, pelos fans… Gente, quando ela chegou foi uma gritaria. Gretchen! Gretchen! É isso, né. A Gretchen é de outro mundo também, né. E eu gosto que a franja da Gretchen tá virando tendência de novo. Você viu a Luna Del Rey lá no Grammy? Franjas da Gretchen. Franja da Gretchen, entendeu? Inclusive, a Gretchen tem um relato dela falando que ela já teve contato alienígena. Ah, então pra ela foi… Ah, é verdade! Tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente analisou relatos alienígenas de famosos. A Gretchen, ela falou que ela pode ser um alienígena, você lembra? Que é o cruzamento de um alien. Isso explica muita coisa, esse carisma, energia da Gretchen. Meu Deus! Saudades, inclusive, da Gretchen. Lenda, lenda, lenda! Rale-se. A rale-se, dias atrás, tava em Paris. Já fez uma ponte aérea aí, caiu no baile da avô. Fashion Queen, né. Gastou tudo lá em Paris, gente. Então aqui no baile, não… É, não tava tão assim… Messibucu, messibucu! Primeira coisa que eu penso é uma marmita derretida no micro-ondas. Sabe quando você bota aquele pote achando que pode ir no micro-ondas e não pode? E não pode, gente. E aí gruda na comida. Só que você não quer perder a comida, aí você come com o plástico. Uma delícia, tá doido! Aí gruda no dente, tipo… É assim, né, meninas? Derreteu, derreteu. Mas depois eu olhei melhor… Você vê que na cintura dela tem uns espermatozois… Então, são como espermatozois? Ela é uma ejaculação alien. Entendeu? Ela tem essa vibe do… De uma ejaculação. Uma ejaculação alien. Entendi, entendi. Ela trouxe isso. Ralei, se isso não for isso, eu te entreguei o conceito agora. Ó, falando em ejaculação alien, temos aqui um berço, né. Teve bebê também nessa festa, tá? Bebê alienígena, vamos lá. É que a gente trouxe também no Corrida, hein, bebês alienígenas. Mas a Isabeli veio já com um berço. É, a Isabeli… Ah, gente, tô cansada. Eu já deito no meu berço. Gente, é um berço isso aí, tá? Ela tá num berço. É, mas um box de banheiro também. Bebê de Rosemary. Ela pode usar essa mesma estrutura pra fazer aquela do Psicose, se ela quiser. É! Alguém tira o pano, ela tá assim. No Halloween, ela se pinta de preto e branco. Chique, que ruim. Imagina fazer uma fantasia assim, né. Seria melhor que esse, porque eu não achei tão intergalado. Eu achei bonito e diferente. Sim. Mas não achei tão intergalado. É que eu acho que esse arco que dá a volta nela remete a uma coisa, espaço. Muitos looks têm essas estruturas, é. Mas aqui, no caso, como a gente tá falando muito de prata faltou prata aqui, entendeu? Pra dar mais essa impressão de uma cortina intergaláctica. Tem nos acessórios, tem na make… Eu gosto só de uma perna pra fora, mostrando o salto de acrílico. Ai, tem que mostrar, né. O salto de acrílico, não é todo dia que a gente veste um salto de acrílico, né. Tem gente também que aposta na simplicidade e na simplicidade me ganha. Tem gente que não gostou. Quem que não gostou? Ah, eu vi no Twitter. Internautas não gostam de nada. É, uma pessoa fala internautas… É, internautas criticam o look da Jade Picon. Jade Picon, na verdade, assim… O estilo da Jade Picon não é um estilo over. A gente já percebeu, porque ela não usa roupas muito estrambólicas. Ela é mais simplista, assim, né. Na simplicidade dela, eu também gostei desse look. Gostei do sutiã metálico. Gente, eu amei. Eu amei esse adereço na orelha dela. Gostei também. A maquiagem dela tá fresh, tá moderna. Ela está… a mulher está um luxo. Faltou um tapa-ombigo metálico, talvez. Nossa, você perdeu essa chance, hein. Um band-aid de metal aí. Talvez isso, não sei, né. Mas eu achei belíssima. Mas tá sumida a Jade, né. Ah, ela fez um grande sucesso, né, a novela. Busca pra mim… Rígia, preciso daquela receita. Manda buscar no médico. E buscaram o look dela também. E aí, agora ela tá descansando a imagem, né, gente. Tá, tá. Queen. Entrando agora na vibe reality show, após Jade Picon. Porque pra quem não lembra, ela participou do BBB 23, né. É, tem isso, né. Acho que foi do 22, que o Arthur ganhou. Nós estamos no 24. Meu Deus, aí teve o da Amanda. Faz dois anos, é. Deixa pra lá, né. Você pensa assim, ó, eu acabei de vencer a Fazenda. Não sou tão famosa. Como vou no baile da Vogue? Assim. Assim, entendeu? A Jaqueline Growalski, que um dia vocês… Eu nunca, mas vocês já zombaram que ela tinha só três fãs no hotel… Eu nunca zombei disso. Ô, bonita! Olha ela! Gente, olha só o fã-clube dela. Vem ver ela. Gente, maravilhoso. Vamos lá. Porque ela só tinha três fãs no hotel esperando ela. Ela venceu a Fazenda desse ano, ela ganhou da Márcia Fu. Ela ganhou da Márcia Fu, inclusive daqui uns dias sai o vídeo com a Márcia Fu. Gente, gravamos uma amiga da Estrada Trouxa com a Márcia Fulis. Aguarde, né. Três, dois, um e… Caso do acaso, bem marcada em cartas de tarô. Oh, oh! Jaqueline ganhou. E desde que ela ganhou a Fazenda, ela tá usando vários looks diferente. Então, é que ela quer se tornar essa personalidade dos looks também. Eu tô sentindo. Todo mundo tá querendo mirar nesse público, gente. Viu que tá rendendo, né? Só que ela realmente trouxe algo que ninguém trouxe na noite, eu achei. Eu tinha visto outras fotos, eu gostei muito do look, tá? Diga-se de passagem, tá bem alienígena. É, agora acho que você vai ver o que você vai falar. Só que aí, essa iluminação não favoreceu a maquiagem dela. Eu achei que… eu vi outras fotos e falei, nossa, Jaqueline. É, nas outras fotos eu também achei mais. Teve um bar, teve um carnaval que a Thelma se vestiu de alien. Que ela saiu pelas ruas de São Paulo. Sim. Nossa, aquele alienígena que a Thelma fez, né… Eu acho que parece um pouco essa vibe aqui. Tem uma energia assim. Eu acho que… gente, tá rolando uma temporada de Drag Race 16 aí. É o Drag Race, a temporada principal do RuPaul, né. Tem uma drag lá, que viralizou no Twitter dias atrás. Com uma make roxa, uma make cagada. Tem uns que defendem ela e tem uns que falam mal da make dela. Eu sei. A cara dela tá igual dessa drag do RuPaul. Tá. Não, acho que tá melhor um pouco. É. Mas assim, eu gosto da roupa, mas não gosto… Eu achei que a maquiagem poderia ter mais contorno. Talvez as pedras poderiam ter entrado junto, não sei. Então, eu não gostei tanto. Mas ela ousou na escolha. É, você pensa que ela vençoou a Fazenda agora. Ela tá entrando no fashionismo agora, então tá aprovado. A gente tem que relevar. Tem que relevar. Nossa, achei interessante. Depois de destruir, a gente falar que tem que relevar. Os dedão… Aqueles dedão do Todo Mundo em Pânico. De salsicha também. Você lembra do que eles… Como os alienígenas fazem xixi? É, o dedão. Verdade. Ai, que horror! É isso aí. Interessante, interessante. Parabéns, Jaqueline. Os seus três fãs gostaram muito. Que te traga muitas alegrias. Exato. Eu não sei se a Jojo Toddynho se inspirou em Júpiter. Nas texturas da roupa dela. Mas a cor tá igualzinha de Júpiter, né. Lembra Júpiter, né. Tudo bem que ela tá com um anel na cabeça. Não sei se Júpiter tem anel. Mas assim… Não, Saturno que tem anel, né. É, Saturno tem anéis. Mas ela fez a colisão de Saturno com Júpiter. Chique. Vamos inventar um conceito aí. Vamos passar um pano. Porque a Queen encontrou a gente lá em Nova Iorque, foi muito simpática. E foi uma simpatia, fizemos fofoca junto. Queen, Queen. Né, rainha. Só isso, não é verdade? Só isso. Não, é… Mas eu gostei, achei bonito. E ela veio correndo pro baile pra você ver, né. Ponte aérea, igual a Ralecia. Enquanto uns… Ó, aqui o Enzo e Enzo… Agora eu peço desculpa para o Enzo celular, entendeu? Não, não vou pedir desculpa, mas que também não é Pratã. Não. Não, não é Pratã. É porque o José Loreto, gente, aqui… É que um erro não justifica o outro, entendeu? É verdade, faz sentido. Tempos atrás, ele não tava usando make. Tava todo… É porque tava lá naquela novela, aquele personagem doido que ele fazia que tinha make, que era camisa aberta. Aí acabou o personagem, ele voltou a ser esse macho sem graça. Só deixamos o look dele aqui com um exemplo do que você não fazer num baile da Vogue. Porque é um tema intergaláctico, que você podia… No mínimo, pintasse o peito de prateado, igual o Enzo. Tira a camisa, entendeu? Seja um gostoso prateado, um padrão prateado. Agora, gente, que falta de respeito pra que te convidou… Com a Dona… Baile da Vogue. Com a Dona Vogue? Ai… Mas é padrão, né, gente. Então ele vai ser convidado ano que vem. Mas a gente vai falar mal, tá? Olha aqui a Juliette. Infernizou todo mundo. Deve ter ficado com dor nas costas de ter esse peso aqui na frente dela também. E quando a gente fala infernizou, já coloca aí, Saulo, o vídeo dela entrando no baile, do povo se afastando, com ela passando. Ela entortando o negócio pra passar, atrapalhando todo mundo com esse negócio. E o que devem ter colocado de copo ali em cima, comida… Achando que era uma mesa? Achando que era alguém passando assim, com a bandeja pra recolher. A senhora do lado tem que ficar… Você bota o copo sujo ali. Tem o copo ali em cima! E ela falava, não! Mas a gente, vocês que assistiram Corrida das Blogueiras, anos 5 sabem a referência desse look. Veja como está hoje em dia o bebê da Vanessa Brasil. Que ela colocou uma bandeja em volta da criança, do boneco. Ela tirou o festão. Eu acho que o festão teria dado uma incrementada nesse look. É, a Vanessa Brasil, ela tá sendo agora aclamada. A Vanessa Brasil, desculpe, tá? Desculpe, tá? Porque agora a Juliette vem, pega essa ideia. A Juliette sempre pegando… Ihhh! Brincadeira, tá, Juliette? Ai, Cactus, não cancelem a gente, não. A gente adora a Jules. É, não dá pra ver nessa foto, mas é uma lua, né, o que tá em volta dela. É um look bem diferentão mesmo. A Juliette também vinha com umas vibes diferentes de look. Mas deu uma aclamada. Mas, gente, eu achei, assim, levemente empobrecido. Eu achei que podia ter um requinte maior, sabe? Nessa foto, não tá tão legal quanto visto de cima, pelo menos. É, é. O próprio baile da Vogue, a produção, né. Acho que os famosos, eles ficam hospedados no Copacabana Pass. Sim, sim. Então eles fizeram um fashion film que eles abrem a porta do quarto. E aí, às vezes, tem dois famosos, assim, se arrumando, um arrumando o outro. Ou no caso da Juliette, que ela é famosa, ela não precisa estar com alguém. Porque nem tem espaço também, né. Nem tem espaço. Então tem esse fashion film que você abre a porta do quarto como se você flagrasse o famoso terminando de se arrumar. Gente, ela não passa nessa porta. Ela não passa. Ela deve ter virado, se inclinado, assim… Atrapalhando todo mundo. Mas entregou galáctica, gostei. Entregou galáctica, é. É sobre atrapalhar os outros. É, e tem que atrapalhar mesmo, tá? Tem que atrapalhar. Outra que fez vídeo, nesse caso, acompanhada, foi a Kenya Saad, tá? Ela fez junto com a… Rafa Kalimann. Rafa Kalima e Banana. Rafa Kalima e Banana, meninas. E as duas também são flagradas, ó. São flagradas. E a Rafa Kalima, gente… Ela tava fofocando, você viu? Falando mal de algum BBB, de algum ex-BBB. A Rafa Kalima, já vamos emendar… Vamos falar do look das duas aqui juntas, né. A Kenya, gente, a referência dela… Quem gosta de uma diva pop sabe que é a Tina Turner, né. A Tina Turner, ela fez parte do primeiro Mad Max que é o primeiro filme antes de ter o remake, né. Sim. Que é aquela coisa distópica. Que a gente também se inspirou no Corrida, num dos episódios. Eu achei lindo. Então ela tá… Claramente, é uma referência… É um look meio de corrente e tudo mais. Essas ombreironas, assim. Então tá lindo, lindo. E porque ela tá homenageando a Tina Turner, entendeu? Já a Rafa Kalima, gente… É assim, a gente fala tanto que os robôs vão substituir os homens, né. Sim, sim. Num futuro distópico, existirão freiras-robôs. Será que existirão? Ela tá de freira-robô. Ela tá meio freira mesmo, meio santa. Uma coisa freira, uma santa-robô. Tá mesmo! E a cara dela… Uma santa-metálica. Tá meio a freira, eu diria. Mas eu acho que as duas acertaram no tema. Eu acho que o da Rafa Kalima é polêmico, essa coisa meio santa. É esse véu, né, assim. Esse véu, assim. Mas esse corpo, assim… A gente tá acostumado a ver esses corpos já… Tem gente que acha que até já passou essa tendência. Eu achei que ela aplicou de um jeito diferente. O dela tá diferenciado. Tem texturas diferentes do dela, né. O ovo aqui, musculoso. E a Rafa Kalima vem aí, né. Que ela vai ser a vilã da novela das sete. Gente, aguardem. É das sete ou das seis? Acho que é sete, né. Enfim. Das nove que não ia ser. Das seis é… espiritual, né. Não sei se a Rafa falaria. Que combinaria com ela, até. Não, mas imagina… Enfim, gente. Eu tô louco pra… Vem aí a grande atuação, né. É, vamos aguardar, né, meninas. Vamos aguardar. A gente, né, pode estar aguardando aí com vocês, tá? Se você tem as mesmas 24 horas que todo mundo tem pra poder se arrumar… Como que você faz uma palhaçada dessa, Lívia Aragão? Gente… Gente… Gente! Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas e outras parecem que não saem do lugar? O nome disso é… É um minuto de silêncio. Não é, senão… O alienígena… Foi com Deus. Foi com Deus aqui, entendeu? E também o look… De perto, o look tem texturas muito bonitas. É, pelo fashion film a gente vê, né. Tem esse efeito dessas pluminhas… É um look trabalhado. Foi um look trabalhado, um look pensado. Mas cadê a galáctica aqui? Não veio a galáctica. Parece… No filme Up, Altas Aventuras, tem a Kevin. Que é aquele bicho azul que o menininho encontra. Se fosse Disney, poderia ser a Kevin aqui. Ela depenou a Kevin pra fazer esse maldito desse vestido feio. Tá meio pavão mesmo. Inclusive, bota ela de frente aí, Saulo. E bota a Marcia Fu olhando pra ela de trás. Pra gente ter uma… Uma alusão do pavão da fazenda. Sim, então eu acho assim, se você fala aí das 24 horas, do coach de 24 horas… Faltou a Marcia Fu de fundo, eu acho. Aí a gente entenderia. Aí a gente entenderia mais. Não que teria a ver com galáctica, né. Mas que ela teve as mesmas 24 horas, realmente. Então, olha aí a hipocrisia, né, gente. Olha isso, isso daqui. A Lucy Alves, a Lucy Alves se empolgou. Aqui, ó, ela tá com a bota que você falou que faltou na… Essa bota aqui, faltou na Daniela e Vinicius, entendeu? Ela veio robótica mesmo, com máscara. Só que aqui, na hora de tampar a sobrancelha, a Queen não teve tempo. É, que as drags, gente, quando elas estão no processo de tampar a sobrancelha fica dessa cor, brancona assim. Porque elas passaram o pó pra, sei lá… Ela passava assim mesmo. Tá alienígena, né. Tá alienígena, tá alienígena. Eu gostei. Achei que assim, não chama atenção por ser muito parecido com outros que a gente já viu. Dessa coisa meio armadura, meio espacial. Mas tá bem feito, tá um look bem feito. Bem feito, bem feito. E é bom que ninguém te reconhece, entendeu? Também você tem com máscara, você pode ficar de boa o ano de toda. Não que sem máscara também fosse sem regresso. Mas já que ela colocou culpa, né. Coitadinha da Lucy Alves. Beijo pra Lucy. Ai, a Luísa Brunet. Ai, a Luísa Brunet. Mãe da Yasmin Brunet, que atualmente está no Big Brother sendo muito cancelada. E ela inclusive também macetou a própria filha, né. Ah, porque ela pensa assim, antes da minha filha ser cancelada do que eu. Posso… macetar? Maceta! Posso macetar? Oi! Posso macetar? Oi! Posso macetar? Oi! É, macetou. Ela tá meio massa de pizza, eu achei. É então, não tem nada de galáctico aqui. Não tem, mas gente, a Luísa Brunet… É uma modela consagrada. O ícone fashion. Não precisa estar no tema. Ela tá cansada, inclusive, de seguir o tema. Ela faz de propósito. Ela fala, não vou no tema, porque eu vou ser comentada. Não, o look tá muito bonito, porque é uma textura meio brilhante, né. Talvez ela tenha colocado a Galática nisso. A Galática? A Galática tá aqui. Tá no brilho? No brilho da roupa dela. Ok. Amiga, você vai ter que me desculpar. Fizemos recentemente um vídeo com os piores looks da Malu Borges, né. Esse poderia ter entrado nesse vídeo. Esse ficou faltando, porque… Malu, amiga… Amo a ousadia da Malu, mas aqui eu não entendi… É um look super nova, né. Tipo, uma estrela nascendo, eu acho que seria. A super nova, acho que… Vai explodir. Porque a estrela, ela nasce de uma explosão, não é? Ela morre de uma explosão, não é? Ela nasce e morre da explosão, não é não? Ih, nasce de uma estrela. É a Lady Gaga, na verdade. É. Enfim, eu acho que são muitas coisas diferentes acontecendo. A careca é uma coisa. Esse brilho aqui no colo é outra coisa. Aí tem essa capa rastejando. A careca, eu não curti tanto. Não curti. Parece que a Renata Santi, ela faz umas carecas de látex pra poder fazer maquiagem artística. Sim, sim. Também parece que é o processo do meio da… Antes dela pintar a careca, entendeu? Parece que deu errado, e eles tentaram resolver com o que tinha. Parece que é uma bexiga prata na cabeça. Você viu que teve a Gabi, que também é influenciadora de fashion? O look dela deu ruim, ela se enrolou num monte de durex. A merda! Então, às vezes, a Malu também… Foi dando errado, gente. Também deu errado. E às vezes, ela tacou o que tinha na cabeça. Eu acho que se ela tivesse sem essa capa prata pra mim, já ficaria mais limpo o look, sabe? Ou um tipo de penteado. Lembra aquele cantor Vitas também. O Vitas, pode ser. Que é uma coisa alienígena, entendeu? É, o Vitas tem essa vibe. Esses fios de LED… Gente, isso aqui me libertou assim, me desbloqueou uma memória muito dos anos 90. Porque tinha umas flores com esses fios de LED, que as mães adoravam comprar e colocar em casa, você lembra? E tinha umas petecas também de fio de LED, assim, que na ponta da peteca acendia. E eu achava o máximo. Você explicava, por isso? E é horrível, assim, eu achava o máximo. Aí você ficava balançando, e ela ficava assim… É horrível! Enfim, tá galáctica, mas também estar no tema não quer dizer que você está bonita. É. Mas às vezes a intenção era estar feia também. É a Malu Borges, não é mesmo? Então… Tem isso, né. Manu Gavassi! Eu olhei rápido, eu achei que era o Keanu Reeves. Nossa, eu achei que tava uma coisa, um penteado… Também da Priscila, eu achei. Também! Quer dançar, quer dançar… Quer dançar, quer dançar… Como é que ela canta, a Priscila? Quer dançar, quer dançar… Quando a Priscila chega, quando a festa começa… Igualzinho o Fimita, gente. Quer dançar, quer dançar, onde é que ela vai te ensinar Desce só, devagar, o final é só jogar! Eu gostei mais do look dela… Esses ensaios também, gente, é pra ajudar pra passar o fã. É uma enganação. Ela nesse mar aqui, verde. Olha que lindo, brilhoso. Nossa, bonita. Chega aqui… A meia folgada, luva folgada. Com tecido de mesa de DJ, prateado, um furreco. Mas ela deu tempo de esconder a sobrancelha, diferente da outra. Diferente da outra lá, né, que deixou tudo branco. Eu gostei da luva roxa, achei legal. E assim, ela tá uma coisa… Quando você tampa a sobrancelha, já fica uma coisa alienina. Já dá uma passada de pueno. Já dá uma passada de pueno. Gente, eu demorei um pouco pra entender a referência. É que você é Geração Z, né. Eu sou Geração Z. Olha a minha pele de Geração Z. Daí eu entendi que a Monique Alfradi, que vem do filme que ela fez, o fashion filme do Luke, ela está da Garota Fantástico. Que tinha essa vibe meio tecnológica, alienígena… Tinha! Ela tinha essa vibe, né. Eu, como lembrava da referência, já vi de cara. E eu gostei muito. É que pra mim, isso é muito mais carnaval do que alienígena, do que galáctico, sabe? Mas é que tinha uma pira meio moderna, anos 80 ali também. 80, 90, né. Não, eu entendo que naquela época isso aqui era tido como uma coisa tecnológica, coisa do espaço. Mas também pode ser bom que ela pode utilizar nos dois eventos, entendeu? É, amiga. Carnaval chegando aí. Mas eu achei criativo, achei legal. Você gostou? Achei legal, achei legal. Aqui, mais um casal, Monique Evans e Kaká Werneck, tá? A gente achou que era a Britney Spears. A Monique Evans, tá muito a vibe da Britney Spears. É que a Monique usa o lápis que nem a Britney, que é aquele lápis que fica… Bem preto. A do lápis Ana Maria Braga também. Que é preto embaixo do olho. Que é daquele jeito, entendeu? Que é uma coisa roqueira. Suou, meninas. Pum! E aí, eu vejo várias refs aqui na Monique Evans. A Britney, a Joelma… Acho que tem uma coisa Joelma aqui também. Joelma, a Vanessa Wolff também. A Vanessa Loba, que agora está com o programa na Dia Estúdio. Gente, inclusive, o programa da Vanessa com a Lorelay na Dia TV. Gente… É toda quarta-feira, tá? Às 10 da noite. É tarde assim, porque elas falam um monte de putaria. Gente, é umas putarinha. Vale muito a pena. Assistam, tá? Nessa semana aqui, quarta-feira, às 10 da noite. Gostei. Uma veio de prato, outra veio com dourado. Casal de garotas, entendeu? É, isso aí. E tudo bom. Titi e a Moniquinha. A Moniquinha Evans poderia ir no programa da Vanessa Wolff, inclusive. Seria maravilhoso. Porque ela tinha aquele clássico lá. É… Como era o mesmo nome? É o… Ai, o que ela fazia… Noite afora? Noite afora. É, Noite afora. Noite afora. Pra Babado. Babado, um clássico. Bom, essa aqui só pegou um elevador e chegou na festa. Porque ela mora no Copacabana Palace. É ela mesmo, Narcisa. Que encontrou a Helena Maldita, que fez ela no Snatch Games. No Drag Race Brasil, né, a Helena Maldita fez uma Narcisa perfeita. Se encontraram lá e tal. Ai, conta da Catarina! Ah, conta da Catarina! Conta da Catarina! Ai, que loucura! Que loucura! E ela parece que ela sempre tá com a mesma roupa. Com o mesmo acessório de cabeça. A mesma vibe. Só muda a cor, entendeu? Embora esse da cabeça me lembre um tão famigerado ovo de Páscoa. Aquela coisa do ovo de Páscoa aqui em cima, né. Porque ela tá com ovo de Páscoa na cabeça. Você vira ele assim, e fica. Às vezes ela já tá pensando que é Páscoa, é a Narcisa, então… É, é Carnaval, é Páscoa, é tudo junto, né. Já mistura os eventos aí. Vai com Deus, meu chapa. Nicolas Prates! Eu tava lembrando aqui, nessa foto do Nicolas Prates. Lembra quando ele falou pros fãs? Ai, eu vou sair no portão da Globo, me encontrem. É uma vibe de Jaqueline da Fazenda, não tinha ninguém esperando ele lá. Aí depois ele falou, desculpa que os fãs estavam no portão errado. E a gente finge que acredita. Nicolas Prates, ele também tava com uma publi da Beefeater. Que é o que a Blogueirinha tava, que a Sabrina Sato tava. Sim. Ainda vamos comentar os looks dela, tá? Então tem que ir de vermelho, entendeu? Tem que estar de vermelho. Mas aí você me coloca um All Star prateado pra me falar que você tá de Galáctica, bicha. É que eu acho que ele falou assim… Pô, tenho que estar com alguma coisa alienígena. Então vou com… Um All Star Prata alienígena. Ele poderia ter com um sapato prata, né. Ficaria bem bonito com esse look aqui. Nossa, esses boys não sabem fazer as coisas, né, gente. Uma bolsa com um B gigante… É por causa da marca, tem que pagar as contas. B de Blogueirinha. É que ele tem que pagar as contas, entendeu, coitado. É, mais quinto, quinto. Ele tá com uns acessórios, assim, né… É, ele tentou, né, gente. A gente vai fingir que tá tudo certo. Porque às vezes a pessoa nem queria estar aí, entendeu, também. O Nicolas jamais queria estar aí, entendeu. Diferente da Nicole, entendeu? Será que ela queria estar? É, não sei. A Nicole gosta do sítio, ela gosta de ficar com os bichos dela, entendeu? Ela já tá nessa vibe mais senhora do sítio agora. A Nicole… Será que ela tá pela Beefeather também, será? Não, acho que não. Acho que não, né. Mas ela tá igualzinho àqueles piercings de mamona dos anos 2000. Nossa, uma coisa neon, né. Saudades dos piercings de mamona, né. Nossa, é horrível, eles são horríveis. Horrorosos! Tinha o piercing de mamona aqui na sobrancelha, é horrível! E tem uma geração, acho que nem imagina que as pessoas usaram esse tipo de coisa, mas usaram. E você vê que ela é tão cansada que é só o vestido, enfim. Cabelo solto na prancha e é isso. Nada, nada, nada. Só quer voltar pro sítio dela. Gente… Da-ga-da-ga-da-ga-da-ga-da-ga-da! Às vezes vão falar, ah, vocês estão puxando o saco porque a Pabla, ela cantou lá na corrida… Sim, como diz a Chiquinha. Sim, e daí? Bom, sim, e daí? Como diz a Ariana Grande. Yes, and… Entendeu? Eu amei o look da Pabla. Gente, eu vejo alienígena. Mais que isso, eu vejo uma coisa insectóide. Insectóide. Uma coisa inseto. Gosto desse vestido rosa embaixo, que também é uma coisa doida. O cabelo espetado. Ela tá de acordo com o tema, gente. Ai, gente, eu gosto muito da Pabla, porque ela sempre traz… Ou ela está pelada, ou ela traz algo muito diferenciado. Gente, eu… Eu amo a Pabla com a cidade que eu tenho. Se eu fosse uma bicha novinha, que já nasceu nessa geração onde as gays já são mais loucas, mais doidas… Eu ia morrer vendo uma coisa dessa daqui. A minha diva pop assim, entendeu? Linda, 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 linda. Amei. Parece uma coisa meio… Do Mataturana. Parece aquele Mataturana. Parece o Tigrão do… Tigre do Kellogg's. Sabe? Do Sucrilhos. Paola Oliveira, Queen. Dias atrás, estavam criticando o corpo dela aí no Carnaval que ela foi sambar, aí começaram a criticar o corpo dela. Gente, a mulher é gostosa. A mulher está um luxo, tá? Eu gostei muito da roupa dela, inclusive. Achei que ela tá… E ela com uma unha prata. Gostei. E o sapato também, achei bem legal. Ela tá belíssima. É um vestido metálico com amarrações, que eu gosto também. Mas eu gostei como ela complementou com os acessórios. Achei isso muito legal. Esse de cabeça também, lindo. E dentro da bolsa dela tinha um monte de bombom. Gente, a bolsa dela tinha bombom. Então assim, quem tava perto dela tava com a noite garantida. Sabe, mas daqui é um bombomzinho? Ela daqui é um bombomzinho. É uma publi lá, né, claro. Pra tirar o cheiro do cigarro da boca. Isso, é tudo mesmo, esse povo. O bobozinho famoso, é assim, né. É, tudo boca de cinzeiro. Então tinha um bombomzinho ali. Paulo André. O Paulo André, depois que ele saiu do Big Brother todo o baile da Vogue, ele tá presente, né. Todo evento fashion, ele tá ousado. Um gostoso, né, gente. Um gostoso lindo. Gostei do look dele. É aquele terno que tem aquela silhueta assim. E agora você diz, né, gente, ó. Um sapato bico fino. Prateado, entendeu? Que aí você vê que… Ele não tem a questão com a masculinidade. Já, e o homem não pode usar um sapato de bico… Tá nem aí. Mas também, só um sapato de bico… Mas… O que… O Nicolas Peça tava com um all-star, prateado. Olha a diferença. Sim, mas calma que também não é pra tanto, entendeu? Eu não sei. Mas gostei da ousadia de ter… Se permitido usar algo mais… De certo modo, fora de um padrão, né. Sim, sim. Tá com a luva do Mickey. Luvas do Mickey, né. Você viu que o Mickey agora é domínio público. Então tá liberado. O Mickey preto e branco, gente, você pode estampar, você pode vender. É isso. Você que vende panos de prato, você que vende caneca… Estampa, torta direito o Mickey. Diferente do Fonfão, hein. O Fonfão não pode. O Fonfão da Caeta Furacão não tá fodevendo. O Fonfão não tá fodevendo, tá? Gente, não sei se vocês iram mudando de assunto, mas mais ou menos nem do mesmo assunto. A Luana Piovani está em Terras Brasileiras. A Queen… The Queen has arrived. The Queen has arrived. Ela foi até no drag brand da nossa amiga Ikaru Kadoshi, né. E a Alice Hernandes, a maior drag do Brasil que participou da Corrida das Blogueiras, ela faz uma performance que ela pula por cima das pessoas. E ela pulou em cima da Luana Piovani. Não, ela pulou por… É por cima, aliás, né. Ela ficou… Deu um mortal, né. E por que eu trouxe a Luana Piovani pra esse contexto do baile da Vogue, gente? Pedro Scooby, gente, tá tentando fugir dela, entendeu? Ele tá aqui disfarçado, o Pedro Scooby fugiu da Luana Piovani. Boca óculos… É porque qualquer oportunidade que a Luana Piovani tem de ligar os stories e xingar o Pedro Scooby, ela vai fazer. E eu adoro. E aí, ele tá disfarçadinho, entendeu? Ele não quer ter visto. Mas com a mulher do lado, que tá uma coisa carnavalesca é um pouco complicado. Um bronzeado de paçoquinha, da Cíntia. Queen. Ela tá da cor de uma paçoquita. Ela está, paçoquita. Paço, paçoquita. Achei ela mais carnaval do que intergaláctico. Os dois, pra mim, podiam ser barrados. Essa roupa dele aqui também, nem pra ser uma cor metálica. Não faz sentido, né, gente. Que coisa feia. Parece que ele tá indo pegar abelha. Aquelas roupas de abelha, que você pega abelha. Eu achei, gente. Tudo bem, ai… Você pode ir do jeito que você quiser, mas, pô, é um baile, né, de gala. Vamos ter noção. Não, não tem isso, não. De que posso ir do jeito que eu quero, não, gente. Baile da Vogue é pra ser fantasiado com o tema. Não tem que ir do jeito que quer. Você tem que ir com o tema. Que é uma falta de respeito, você não ir com o tema. Abla mesmo, Edu. Corta que eu já fui de qualquer jeito em um monte de lugar aí também, tá? Mais uma que usou referências do Corrida. O que é basculho? Não vem do lixo, vai perder pra basculho, meu amor. É o quê? Entendeu? Pra basculho. O que é basculho? Não importa. Quer dizer, ela usou referências do BBB, que é a Pocah, né. Sim. Que o basculho lá, que o Gil chamou ela, né. Gírias regionais, né, esse é o tema desse BBB esse ano, né. Ai, seu merda! Ah não, porque merda na minha cidade quer dizer seu bonito. É isso, esse Big Brother se resume nisso. Ai, a Pocah foi de basculho, né, que seria um amontoado de coisas. Gente, ela grudou celular, ela grudou placa de… Placa-mãe de computador, chip… É o menino que os metal colava nele. Ai, lembra do Gugu que tinha isso? O menino dos metal colado no Corr. Mas também é uma referência do nosso querido Sadrack, que participou do Gugu. Ah, e o Sadrack, ele fez um alienígena do planeta Robotron. Robotron. E aí, ele colou esse monte de coisa, assim, parece muito mesmo. E depois, você viu, teve uma gripe que fez um desfile com um look todo de chips, assim, e também tinha um BB feito com chips. Ou seja, Corrida das Blogueiras 5 ditou tendências. É isso. Antes de entrar, a Pocah tem que passar um antivírus nela, né, pra saber. Ela tem um Trojan, alguma coisa assim. Imagina se tinha aquelas coisas de apitar metal. Nossa, metade ficou barrado aí também, né. Eu gostei do dela. Não acho intergaláctico, mas gosto de coisas tecnológicas. Ah, mas acho que tem a vibe, assim. Acho que tem, né. Tem a vibe. Achei legal. A bota linda, trabalhada também. Eu gosto também. Muito bom. Bom, Sabrina Sato, uma das musas da Beefeater aí que é essa marca que levou alguns influencers pra lá, né. A Sabrina, todo ano, ela tá pela Beefeater, né. Dessa vez, ela tem alguns looks aqui. Ela chegou de um jeito, depois trocou por outro. Ela fez várias trocações. Recebeu a Blogueirinha em casa também, você viu? Ai, famosas, né. Famosas, famosas. Enfim, né. Vários looks Sabrina Sato. Teve esse primeiro de entrada aqui. Que é uma calça jeans com brilhinho. Que é só pra fazer a publi do chinelo, que a gente sabe, né. A Sabrina não sai de casa sem ganhar um real, gente. Tá errada? Errada não tá. Né? Aí ela usou um look bem carnavalesco. Que a gente ficou na dúvida se tinha uma coisa intergaláctica ou não. Mas eu acho que essa coisa na cabeça me remete a uma coisa intergaláctica também, ao mesmo tempo. Você gostou bastante dele, né. Ai, eu achei esse look dela… Gente, eu achei ela belíssima aqui. Seria um carnaval intergaláctico, talvez… Então, uma coisa do beleza do espaço, sabe? É, é. É bonito, bonito o look. Eu prefiro o vermelho. É, esse vermelho que já é a cor da marca mesmo remete muito àquele filme do Tim Burton… Marte ataca. Marte ataca, que tem aquelas perucas assim e tudo mais. Se tivesse aquela estampa junto, teria ficado, ó… E esse look dela, gente, ele tem essas distorções no seio e no quadril que é uma coisa alienígena. Tem uns vídeos que tem ela em outros ângulos, que tem… Você vê que é uns gomos, assim, né. Meio que umas formas diferentes. Parece que você pegou aqui no Facetune e diminuiu a cintura. Sim. Aumentou o quadril. Coisa que blogueira faz nas fotos. As músicas dela parecem uns pirulitão. Pirulitão, pirulitão. Não é aquele pirulitão que era um… Um cabeção vermelho. Ah, eu tenho um aqui. Esse safado! E é bom também que se… Mexeu no Photoshop, gente, que a pessoa dá uma mexidinha, né. É bom que tá distorcida, ninguém vai nem perceber. Mas é que tem umas que faz isso… A Sabrina, ela estava distorcida pessoalmente no vestido. Sim, sim. Tem umas que distorce assim e não estava assim, pessoalmente. Acontece, né, meninas. Não deveria, mas acontece. Tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que já fiz. Ela foi criticada, mas pra mim ela foi aprovada. Sasha Meneghel homenageou Suamomis aqui, tá? A Xochas. Com esse look intergaláctico da Xuxa. Acho que ela tá num filme aqui, a Xuxa, né, esse look dela. Se eu não me engano, naquele filme que ela tem os trapalhões. Que ela é o Star Wars… Que ela é uma rainha de um planeta, toda uma coisa… Nossa, a pele… Gente, é um look clássico da Xuxa. E pra você ver, é um look antigo que já tinha essa referência desse bóre… Do corpo metalizado. Que voltou super, entendeu? Gente, aí estavam criticando, né. Ai, a Sasha tem que aprender a ter a personalidade dela e não ficar se vestindo da mãe. Gente, minha mãe é a Xuxa. Você acha que eu não vou querer me vestir da minha mãe? E a Xuxa tem essa referência alienígena mesmo, né, do programa, das coisas. Vai ter modo Xuxa na Sasha, sim, gente. Modo Xuxa na Sasha. Eu achei um espetáculo, muito bonito. Nossa. Gente, a Sasha, ela tem uma cara de nojo. Mas é um nojo chique, sabe? Ai, uma cara chique… Ai, ela é belíssima. Pra mim, é um dos que eu mais gostei também da noite, sim. Gosto, gosto, né. Belíssima, belíssima, belíssima. O boy dela também tava lá, né. Ah, é um nenenzão, o João Figueiredo, gostei. E a roupa dele tá parecendo o chão. Sujo, cheio de poeira, é uma extensão pro chão. É, parece que tá subindo nele, até. Eu achei meio Harry Styles, assim. Essa regata grandona com o peito aparecendo, sabe? Super, super, menina. Você não acha, menina? Eu acho, menina. Ai, menina. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Guardem esse nome. Schneider Moore, tá? Schneider Moore é uma modelo. Eu acho que é Schneider Moore, assim como Kelly Moore, assim como Demi Moore assim como Marilyn Monroe, entendeu? Gente, esse look da Schneider, eu achei muito legal. Parece um monte de presilha, eu não sei o que que é. Parece um monte de tic tac de cabelo, sabe? Tic tac de cabelo. É, tic tac, tic tac, tic tac, né. Chiclas taclers. Schneider Moore, uma modela que eu nunca ouvi falar dela na minha vida. Ah, é porque a gente não é tão no mundo da moda. Mas eu sinto que a Schneider Moore, por ter já esse nome… E ter esse look também, né. Ela vai entrar na Fazenda. E ela vai ser uma nova sub-celebridade famosa. Gente, eu amei o look dela. O vídeo do look é lindo, esse acessório da cabeça. Nossa, ela se empolgou no vídeo. Ela tá parecendo uma pomba. Nossa, uma pomba prateada. Parece um carro alegórico que tem aquelas pombas, uns gavião de prata. Muito legal, gostei bastante da Schneider. Guardem esse nome. Schneider Moore, é uma promessa que… Gente, vocês vão ver. É a nova Yasmin Brunet. É, que vai ser cancelada na Big Brother daqui a um tempo. Gente, esse ano é os anos dos casais, né. Os anos dos casais. Os anos dos casais. E esse casal aqui é um casal bonito, né. A língua de… Chega de zoar a Sofia Abrão por causa disso, coitada. Se eu não falasse, o Saulo ia colocar. Então eu já coloquei logo aqui, né. Sofia Abrão e Sérgio Malheiros, que recentemente viralizou por ser um gostoso, né. É, as malas marcando, né, gente. Nada de novo, aquelas gay biscoitas… É o que as gays fomentam, né. E as não gays também. E as não gays também, né. Eles fizeram um fashion filme em casal. Não só a foto, mas o fashion filme também está em casal. O Sérgio Malheiros, pra mim, parece que ele veio do filme Aquária, da Sanji. Tá, Aquária, assim… Aquária é o nosso Mad Max. Caso vocês não saibam aí, né. É o mais próximo que tivemos. Mais próximo que tivemos. O look da Sofia, gente, essa parte da frente me lembra… Sabe quando o bebê faz o cocô dele? Aí a pessoa, a mãe ou o pai ali, bota a fralda na cama pra botar o bebê no filme. É uma fralda aberta. Parece uma fralda aberta. Não sei se é uma indireta que tá vindo um bebê. É, você sabe que os fãs doidos, eles criam essas teorias, né. Já deve ter o perfil do bebê, entendeu? É, a Sofia tá com a fralda aberta no corpo… Viu de um bebê aí, Saulo? Não achei tão alienígena assim. Não tem nada a ver. É, não entendi. Mas se for Aquária, às vezes foi essa a intenção. Não sei. Ó, outra patrocinada aqui pelo Star Wars, que fez jus ao Star Wars. Pra mim, tá parecendo a Ana Francisca do Chocolate Cup e Meio. Sim! A Thalaiala, gente, que é a grande atriz de pica-pau… Ela foi aqui vestindo… Princesa Leia. Princesa Leia, né. Não, não. Princesa Leia dá pra você ver, né, gente. A Mari Maria também estava… Eu gostei mais da Mari Maria de Princesa Leia, tá? É, eu acho que o dela tá… Assim, o da Tayla tá uma construção diferente do vestido. Que traz uma coisa legal. Assim como o da Mari Maria também. As duas foram diversões diferentes, né. A textura é diferente, sim. De acordo com os gostos aí de cada um. Isso. Mas achei legal o boy dela, o Renato Goez aí… Goez, Goez. 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 Ele tá meio, acho, de Jedi, né. Jedi, não tem uma roupa meio assim? Tem. Meio um… Achei que ele tá de Roberto Carlos. Poderia ser também. Para, 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 para… Mas eles acham que tem uma coisa meio assim, não sei. Faltou o sabre de luz. Ai, mas essa aí é só ela que gosta de ver. Essa aí deixa pra quando ela voltar do bairro. Faltou o sabre de luz, bonitos. Gostei dos dois, combinação, né. Gente, quando a gente… Esse catálogo do Netflix, você fica fuçando o filme. Sei lá, Pinóquio 3000. Acho que só a gente viu esse filme. Gente, Pinóquio 3000… Nem vimos inteiro. Eu tava dormindo. É tipo quando eles lançam uma coisa 3000, sabe? Que é a versão platinada, dourada… É tipo assim, sei lá, é Fred vs Jason. Que é um Jason meio… Fred 2000, entendeu? Sabe, essas coisas. Temos aqui… Vou ficar amassado. Pronto. Cindelera 3000, gente. Com o Tainaruji no papel. Cindelera 3000 vai ser a história de um príncipe que vai se apaixonar por uma princesa, que ela é robô. Só que ele não sabe que ela é robô. Isso. E aí, ela vai deixar cair a… O pé de metal. O pé de metal. Aí vai ter um monte de fio. E aí, ele vai tentar encaixar o pé de metal nos robôs. Aí ele vai sair nos robôs… Enfim, é isso aí, tá? Seria uma ótima história pra esse look, eu acho. Porque tá nessa energia da princesa. É, tá lá. Princesa intergaláctica. Eu gostei, porque ela trouxe uma coisa Disney… Pro universo intergaláctico. Pro universo intergaláctico, entendeu? A make, pra mim, está igual a make da Inês Brasil. Gente, é uma tendência que eu acho que vai vir. A sobrancelha bem marcada no começo. Uma sombra prata. Uma sombra prata. Um delineado também bem marcado. Bem marcado. E uma pinta. Inês Brasil. Inês Brasil. É uma make Inês Brasil. No próximo corrida, faça a make da Inês Brasil. Makes icônicas dos famosos. Makes icônicas dos famosos, exato. É… De tantas coisas intergalácticas, tá faltando uma referência que a Thelma trouxe e eu amei. Que acho que ninguém esperava. Ninguém esperava, uma aurora boreal. A aurora boreal é aquele negócio que deixa o céu… Verde, rosto, aquela coisa… É o céu chapado, entendeu? É um céu meio… É, um céu meio doido, assim. Só acontece em alguns lugares lá, no gelado, né. Essa é a explicação científica que a gente tá dando. E a Thelma trouxe isso com uns véu, umas coisas assim. Eu gostei. É uma roupa toda brilhante, tem esse véu. Tá tendo aí um rolê de dengue alto, né, você viu? Tá, menina. Tá, gente, vamos jogar as águas lá. Desde quando eu sou criança, tem cartilha da dengue. Mas é que o povo, acho que começa, tipo, a ficar ok. E as pessoas param de cuidar de novo, entendeu? Gente, dengue mata, tá? Dengue mata. Então aqui, o bom da Thelma é que ela também já tá protegida da dengue. Porque o Moquito… Moquito. Não chega perto dela. E lembra você aí de casa também de jogar as águas paradas. Não pode deixar as águas paradas, assim, pneu, assim… Igual eles fazem essas coisas, né. Coisa de senhora, né, dá o recado muito de senhora. Olha aqui a tristeza do Divertidamente. E tá vindo aí o Divertidamente 2, né, que tem a ansiedade. Que é a Alissa, você viu? Que é a Alissa Hernandes. A ansiedade. Aí temos a Urias… Gente, a Urias tá muito a tristeza mesmo. Eu achei bizarro, assim, o look dela. É meio fúnebre. É. Mas assim, aqui ela tá com um véuzão. Mas ela tava peladíssima por baixo, entendeu? Eu senti uma coisa meio noiva cadáver também. Depressiva, mas gostosa, entendeu? Depressiva, porém gostosa, exato. Sabe quando perguntam… Ai, o que é o verde da bandeira? As matas, o amarelo é o ouro e o azul é a Urias, entendeu? Exato. Porque tem as estrelinhas… É a noite de céu estrelado, eu acho que é, né. É, que deve ter essa ref aí, né. Eu achei muito bonito, porque achei muito diferenciado de tudo. Achei bem diferente dos outros que a gente viu até agora. E ela parece uma entidade até, né, assim. É. Pô, falando em entidade… Também tem gente assim que colocou um encosto aí no look, né. Olha, gente, é um encosto mesmo, tá? Gente, a Flávia e a Alessandra, não sei como descartava a cabeça aqui. Eu achei legal, porque achei muito bizarro e diferente. É uma coisa bizarra, gente. Mas na minha cabeça não combina com o tema. Ela poderia ter usado em outro lugar que combinaria mais. É, enfim… A Flávia e a Alessandra, ela já interpretou aquela robô. Ela fez uma novela. Nossa! Ela poderia ter ido do personagem que ela fez. Flávia, por que não? Mas, gente, ela veio com essa pessoa amarrada nela aqui… Assim, o bom é que assim, se o seu amigo não recebeu o ingresso aí do convite… O convite, você pode colocar um amigo no corpo. Às vezes é, um amigo… Gente… O marido dela, o Otaviano Rocha. O Otaviano Costa. Costa! Ela fez um rasgo na boca, ela enfiou um salgadinho no boneco, assim. Isso! Né? Ficou um salgadinho no boneco. Ao mesmo tempo, gente, tivemos aí o leilão da Blogueirinha no final do ano. Que foi intergaláctico, né? Era intergaláctico. Foi, tudo prateado. E lá, alguém comprou o corpo da Shine. Já sabemos quem foi. Ela tirou a peruca, tirou o olho… Ela despegou o corpo da Shine. Claramente é o corpo da Shine, isso aí. Gente, eu achei bizarro. E as fotos são engraçadíssimas. São engraçadíssimas, é. O fashion filme também que ela fez é bizarro, enfim. Assustador. Tá, aqui a gente começa por um lado mais creepy, né. A Débora Seiko também tá bem creepy. Ai, tá linda, ó. Quem fez ela foi o Victor Nogueira, nosso amigo. Queimbo, queimbo. Que também deve ter maquiado o Gloria Groove, inclusive. Com certeza, né. É um ET melancia, eu acho. É, cabeça melancia. Mas, gente, olha que legal o look. O fato dela ter se pintado toda de verde. E adorei que ela trouxe o bebê alienígena também. Se você pegar a risca, ela está claramente uma versão um pouco melhor… Não, bem melhor, né. Da Luna Hengel lá no Corrida. Que trouxe o bebezinho verde, né. Ela estava de ET Bilu, ela era a mãe do ET Bilu e o Biluzinho. Exato. E aqui é o ET Bilu Baby. E eu gosto do fashion filme dela, que abre a porta do hotel. Ela tá brigando com o bebê. Aí quando ela vê que tá gravando, ela já trata bem. Oh! Gente, muito criativo, muito legal. Muito legal. Débora, sei que também é um ícone fashion. Ela vem usando cada vez mais. Sim, ela vem se despontando nisso. Ela vem se despontando nisso. E é uma entrega legal, né, divertida, você encontrar ela assim. Eu acho que o baile… Isso aqui, pra mim, é baile da Vogue, entendeu? Lindo, lindo. Isso aqui é uma coisa ousada. Uma coisa carnaval também, ao mesmo tempo. Bilu. Bilu, sabe? E é isso, né. Bom, temos mais um look aqui, gente. Mas antes, você vai deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal. E se você sentiu um gostinho de Quero Mais, assista ou reassista os outros bailes da Vogue, que a gente já analisou aqui. Cada ano tem um tema muito doido. E é muito legal a gente relembrar, né. Ao longo desses anos de canal Diva Depressão, tem muitos vídeos do baile da Vogue aqui, né. E esse, pra mim, foi um dos melhores anos. Eu achei também, gente. Eu gostei muito. Eu gostei bastante, o pessoal tava ousado. Quem tava caricato, tava engraçado. A gente se divertiu assistindo. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pediram muito pra gente, inclusive, antes desse look. Além do like e se inscrever no canal, sigam nossas redes sociais também. Arroba Diva Depressão no Twitter e no Instagram. Porque a gente anda interagindo com vocês por lá também, tá? Shique, é isso. Bom… E aguardem que logo vem também o Grêmio. Vídeo do Grêmio. Vem aí o Grêmio, análise do Grêmio. Não sei se você viu, mas lá no Grêmio usaram o vestido da Kay Alves, né. Que a gente queria tanto que ela tivesse usado. Gente, a Kay Alves não chegou no fim, que ela viu que ele era o vestido da final. Mas aí, pudemos ver no corpo de alguém. No Grêmio ainda, olha que chique. A Kay Alves sempre lembrada, né. Sempre é importante, né. Mas acima de qualquer outro, gente, ela é o momento. E todo vídeo que a gente puder finalizar com ela, a gente vai… Ela é a nossa nova Anitta. Gente, a Blogueirinha… Vocês têm noção de que a Blogueirinha tá com um quadro fixo no Fantástico. O Paredão da Blogueirinha. Onde ela entrevista os eliminados do BBB. Já suspeita, inclusive, que quando terminar essa temporada do BBB o Fantástico vai contratar ela. Se eles forem espertos, né. A Blogueirinha, gente, além de um grande sucesso lá com o De Frente com Blogueirinha, tá fazendo publis caríssimas. Inclusive aí, tá? Foi lá na casa da Sabrina Sato com a Beefeater, que é essa marca aí, tá. Enfim, ela não podia estar de fora. Porque inclusive, ela entrevistou alguns famosos nesse tapete aqui do Baile da Vogue, né. A Shanaína, né, ela tá na fase dela jornalista. Não é que ela é apresentadora, entendeu? É. Ela é jornalista, ela está no Fantástico. Então é um setor de jornalismo que a contratou, entendeu? Não é entretenimento, igual a gente. Não, não. É Glória, Maria, Maju e Blogueirinha, entendeu? É essa escada que ela subiu aí de importância, né. Isso! Bom, ela está aqui com o vestido feito pela Alexia que é a nossa stylist também, tá? Parece que ela tá vendendo bambolês na porta do evento. Na porta do evento. Ela mola assim, de… É. E a Alexia deu toda uma explicação lá do look, dos arcos, do universo, enfim. Gente, é pra ninguém chegar perto dela e abraçar, entendeu? É, a Blogueirinha dizia que assim. Ela mantém uma distância. A saia já tem um arame aí, que deve ser um arame farpado. Já não dá pra chegar ali. Se chegar, ainda tem as bolas que impedem. Que ela tem essa distância, né. A bolsa dela parece um exame de urina, com líquido dentro. E às vezes é a urina dela, porque pra entrar na Globo é um processo diferenciado, entendeu? Então às vezes a Shana teve que urinar num saco e mandar pra Globo. Mas eu amei a bolsa, porque é uma bolsa que dentro tem a bebida da pública que ela tá fazendo. Não é a urina, tá, gente? É brincadeira. Não, eu achei que ficou maravilhoso, eu amei. Você bebe na bolsa, olha isso! E, gente, a Blogueirinha, ela tá ficando com uma cara de rica. Ela está. E aqui, ela… Uma cara de rica. Belíssima. E ela tá com o cabelo meio… Dua Lipa, né? Rodine. É, Rodine meio avermelhada. Ela tá nessa fase Rodine da Blogue. A Caju, né. E aqui deve ter sido uma gritaria pra ela, gente. Olha ali, os fãs aclamando a coisa. Os fãs. E ali ao lado, o Edson, né, que é o boy da Blogueirinha, o marido da Blogueirinha. O esposo, né, o esposo. O esposo dela. Que tá usando o make, a Blogueirinha não deve ter gostado, né. Ela não gosta de homem de maquiar, o homem que etc… macho. É, porque ela é cis, né. Ela é cis, tá? Então ela não gosta. Mas além disso, ela é uma aliagem. Principalmente, né. Então é por isso que a gente termina esse vídeo justamente com ela, a Queen. Bom, qual foi o look que você mais gostou? A gente, ela é meio Marcelle Fu. O meu Marcelle Fu vermelho, né. Qual foi o look que você menos gostou, comenta aqui embaixo, tá? E eu já tô ansioso aí pros looks de carnaval, que vão vir. Os bafos de carnaval. Ai, gente… A gente vai analisar os bafos de carnaval aqui. Enfim, gente, o canal Diva Depressão voltou de vez, tá? E toda segunda, quarta e sexta tem vídeo. Você viu que o pessoal tá comentando da nossa vinheta nova? Gostaram, vocês gostaram? Nossa vinheta nova. Uma vinheta nova, uma música mais fresha, uma vinheta mais rápida. A gente tá se modernizando. É isso, meninas. Agora vamos embarcar na nossa nave espacial e ó… Beijo! E até o próximo vídeo. Tchau! Busquem conhecimento. Claro. Pobreza pega. ser